E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, noite de domingo, pensamos em pedir umas desfias, até que a gente viu no aplicativo aqui, de comida. E o vídeo de hoje, a gente vai experimentar aqui as desfias na cidade de Michele, né Michele? Isso aí. Então, bora pro vídeo. E aqui estão as desfias. Nós pedimos... Cara... Seis desfias. Cada desfira ela custou... Na verdade, a de frango atupiry, calabresa e quatro queijos custaram R$2,50. E a de mussarela, R$2,00. Eu confesso que eu tô um pouco decepcionado. É, assim, o cheiro parece ser bom, parece ser bem feitinha, porém o tamanho a gente achava que era assim, que seria o dobro do tamanho do que ela é. Eu não sei, tu viu alguma coisa no aplicativo dizendo o tamanho ou coisa assim? Não, não tem nada de sim. Aqui tá o garfo. Então, ela é praticamente o tamanho de um garfo. Essa parte aqui, sabe? Nenhum cardápio, nem no aplicativo, fala as gramas da esfirra. E aí eu imaginei que seria tipo o Habibs, né? É, que o Habibs a média de tamanho é o dobro dessa. É, ou se não, até aquela que a gente pediu lá era a Caju. Isso. A que a gente gravou um vídeo também aqui, tem no canal um vídeo. É, esfirra planet. Na nossa opinião, na verdade, a gente preferia que fosse o dobro do preço e o dobro do tamanho. Elas estão bem bonitas. Bastante recheio, né? E bastante de massa, parece que tá bem bonitinho, douradinha. E o cheiro tá gostoso também. Então agora a gente vai provar. Eu achei que é gostosa. Eu só acho que faltou, assim, você sentir que tem quatro queijos. Porque não parece que um queijo toma, às vezes, o sabor do outro. O parmesão tá tomando quase o sabor. Eu só senti o gosto do cheddar. E do parmesão. Um pouquinho, assim, e o parmesão ralado. Eu acho que faltou colocar um pouco mais de queijo. Mas, assim, o sabor tá... É, colocar mais, é... Como é que fala? Um pouco mais do mussarela e um pouco mais do catupiry. Porque o cheddar tá gostando de boa e o parmesão também dá para sentir batido. Eu acho que trocaria, na verdade. Trocaria esse parmesão ralado e colocaria outro tipo de queijo. Tem outro lá, esqueci o nome. Eita, porra. Vamos lá de calabrizador. Mas é boa, assim, eu gostei. Mas é gostosa mesmo. É. Eu não gostei da calabrizador. Eu achei que ficou muito forte o gosto da calabrizador. E que, se quiser... Não, se quiser se equilibrar, colocaria queijo, sabe? Ah, agora eu entendi! Eu acho que dá para trocar o tipo da calabrizador. Ou a marca, alguma coisa assim, sabe? Ou o tempero também. Olha aí. A gente vai andar de frango catupiry agora. Achei boa, só achei que faltou catupiry. Mais catupiry. Mas o resto também. Sim, agora é a última de mussarela. Boa, tem vídeo de mussarela. Não tem muito o que dizer. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Compartilhe. E mande para os amigos, beleza? E até o próximo vídeo.